Salve família, estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal, vamos para mais um mercado da bola, vamos falar um pouquinho do Flamengo, só que antes de começar esse vídeo, como de costume, se você for novo aqui no canal, já vai se inscrevendo, não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, isso é muito importante, assim você vai estar fortalecendo o nosso trabalho aqui dentro do YouTube e também não se esqueça de ativar o sininho das notificações, porque assim você não vai perder nenhum conteúdo aqui do nosso canal, demorou? Então chega de enrolação, vamos começar a falar um pouquinho do Flamengo, vamos para as novidades do Mengão no vídeo de hoje. Você aí, torcedor do Flamengo, já imaginou o Diego Costa, aquele mesmo atacante do Atlético de Madrid, jogando no Flamengo nesse atual momento que está vivendo o Mengão? Mano, isso é sim possível, porque tendo seu nome especulado aí no Mengão na última janela de transferências, o atacante Diego Costa revelou recentemente o seu desejo de defender o clube carioca. O brasileiro naturalizado espanhol afirmou que o atual momento do Flamengo tem atraído os jogadores lá fora do país. No entanto, o Diego Costa optou por manter a cautela e disse que vai reavaliar as suas condições físicas para o futuro. Então ele está pensando em atuar pelo Flamengo em um longo prazo, ou seja, ele quer ficar mais um tempo lá na Europa e depois sim ele quer defender as cores do Flamengo lá no futuro, mano. Aos 30 anos, o Diego Costa aí segue como um dos principais atacantes do futebol espanhol e trata uma possível volta ao Brasil como projeto a longo prazo. Como eu disse, ele quer ficar mais um tempinho lá na Europa e quer depois desse tempinho, depois de atuar mais um pouquinho lá no Atlético de Madrid ou também em outro clube, ele voltar aqui para o Brasil e atuar no Flamengo. Além disso, mano, ele reconheceu que atualmente o Flamengo está bem servido no ataque. No momento, o Flamengo realmente está bem servido no ataque. Tem o Gabigol, tem o Bruno Henrique que estão dando conta do recado, estão fazendo muito gol. Mas eu acho que para o Flamengo, mano, ter o Diego Costa seria muito bom, seria muito da hora. Tanto para a equipe quanto para os torcedores, mano. Imagina aí você, torcedor do Flamengo, ter o Diego Costa jogando no Flamengo. Aquele atacante, ele é simplesmente sensacional, ele faz gol de todo jeito. É um atacante, é nível mundial, é um atacante que já defendeu grandes clubes e defende um grande clube do cenário mundial do futebol. Então eu acho que para o Flamengo, cara, seria uma contratação épica, mano. Seria, tipo, acho que até melhor que o Balotelli, tá ligado? Porque o Diego Costa vive ainda um bom momento, ele está jogando um alto nível no futebol. Então eu acho que seria muito legal ter o Diego Costa atuando pelo Flamengo. Isso também, como eu disse, na chegada do Daniel Alves, na chegada do Juan Fran, do Felipe Luiz, abriria novas oportunidades aí para o futebol brasileiro receber novos jogadores assim, jogadores de alto nível, digamos. Porque a chegada do Daniel Alves já abriu portas, a chegada do Felipe Luiz já abriu portas. Então eu acho que chegarem grandes jogadores aqui para o nosso futebol brasileiro seria uma grande coisa, mano. Seria muito benéfico para o futebol brasileiro. Até porque, mano, o futebol brasileiro no momento não é, é, não chega ao nível do futebol espanhol, do futebol inglês, do futebol italiano. Então eu acho que chegar jogadores de alto nível aqui para atuar no Brasil seria muito bom, mano. Não só para as equipes, mas também para os jogadores grandes lá fora verem o futebol brasileiro de um outro jeito, mano. Verem o futebol brasileiro com os outros olhos. Então eu acho que essa chegada do Diego Costa vai ajudar bastante, sim, a equipe do Flamengo e também o futebol brasileiro em geral. Porque eu acho que a chegada de grandes jogadores aqui para o nosso futebol vai abrir o olho de outros grandes jogadores e quem sabe outros grandes jogadores possam vir aqui para o Brasil e atuar no nosso futebol brasileiro valorizando assim ainda mais o futebol brasileiro, que é muito bonito de se ver, mano. Então eu acho que sim, seria muito bom para o Flamengo e também para o futebol brasileiro. Há uma grande chance do Diego Costa vir para o Flamengo. Ele já demonstrou o interesse, já falou que quer vir, só que em um projeto a longo prazo. Ele quer esperar mais um pouquinho, atuar mais uma ou duas temporadas lá na Europa e depois vir para o Flamengo, jogar no Flamengo e atuar aí com a camisa do Robinho Negro. O que você achou desse vídeo aí, professor do Flamengo? Gostou aí dessa possível nova contratação do Flamengo para o futuro? Se você gostou, deixa o seu like aí e se inscreve no canal para você não perder mais nenhuma notícia dessa, mais nenhum rumor desse. E é isso aí, mano. O vídeo vai encerrando por aqui. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.